Começa na próxima semana o prazo de entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013. De 1º de março a 30 de abril, o contribuinte poderá ficar em dia com a Receita Federal. Está obrigado a declarar quem recebeu acima de R$ 24.500,00 em 2012. A Receita Federal espera receber 26 milhões de declarações este ano. O programa para a declaração do Imposto de Renda vai estar disponível para download a partir do dia 25 de fevereiro, cinco dias antes da data de início de entrega da declaração. Quem vai a cacimba cedo toma água bem pura, né? Então recebe o valor antecipado, adiantado. Então aqueles que procedem dessa forma são as pessoas previdentes. E os previdentes, evidentemente, vão receber primeiro os seus valores. Deve declarar quem recebeu no ano passado acima de R$ 24.556,65. Fechou o ano de 2012 com a posse ou propriedade de imóveis de valor superior a R$ 300.000,00. Quem se mudou para o Brasil no ano passado e permaneceu no país até o dia 31 de dezembro. No caso de quem atua em atividade rural e obteve receita bruta acima de R$ 122.783,25. O prazo para entrega começa dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Quem quiser doar para um fundo que beneficie crianças ou adolescentes vai poder fazer isso no momento em que estiver preenchendo a declaração. O próprio programa vai gerar um boleto que o contribuinte vai imprimir em casa e pode pagar em qualquer agência bancária. É uma mudança da lei que saiu em janeiro de 2012, possibilitando uma doação complementar, aqueles que não doaram durante o ano, fazer a doação direto na declaração. Ele escolhe na declaração o fundo do qual ele quer doar e a Receita repassará esse dinheiro diretamente ao fundo. A multa para quem não entregar a declaração é de no mínimo R$ 165,74. Este contador alerta para quem pensa em sonegar. O barato pode sair caro. Não entre no conto do vigário, ou seja, fazermos declaração mirabolantes, colocar recibos inidôneos como de médico, de dentista. Isto a Receita não aceita mais dentro dos seus programas. Não vale a pena mais o contribuinte procurar esses meios. Haja visto que a multa é de 75% sobre o valor sonegado. E ainda mais tem a multa penitencial, a multa moratória de 20. Isso torna o que? Um valor de R$ 500,00 sonegado vai ficar em torno de R$ 1.000,00. R$ 200,00. A multa é de 70% dos reais. E ainda mais o valor de R$ 200,00 isso conta.